Dupla no roubantei a muda Ouvi quem não põe a mão na massa No fim de vi essa muda e surta Não soube mais estraga, não ouvi não surta Ah, ah, ah Calma tarda mas não fale assunto Vai morrer ou vai matar ou vai morrer Uou, 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 uou É isso aí Sai de caraca Vai matar ela É aquele bagulho humano com a rima que fere Com certeza não ferre Gosto muito de colar no estudante se Enfrentar os criados GR Pra ver como é que é, pra ver se eles trocam a rima Na hora que eu sou visitante que faz a bagunça E adoro acumular ponto fora Só que hoje cê não vai acumular Cê falou de criar Hoje hematoma vai criar Porque agora eu vou dizendo Aqui cê se fudeu, cê vai criar Um hematoma, assinatura vai tá eu Não vai tá você não Você só tá mentendo louco Ele cura mais rápido do que quando aparece outro Ou seja, não tem problema Nós improvisa Cê quer ferir minha pele Rápido ela cicatriza Pode cicatrizar Porque aqui eu esculacho Pode ter certeza que agora morre nesse asfalto Sabe por que que eu faço? Eu faço Pra não cicatrizar então arranco logo o braço Pode arrancar o braço Arranca um membro Mas é sempre assim Eu rimo em setembro Outubro, novembro O que cês tão dizendo Pode arrancar o braço Meu corpo não tá morrendo Tá bom Só que eu vou fazer morrer Porque quando eu chego no beat Eu faço estremecer Cê falou até de setembro Cê é um cara que ramela Né setembro Mas na minha frente cê amarela Ah, mas não sou um cara da família Se eu amarelo eu tenho estilo Pode chamar de Brasília Ou seja, eu faço mais que o básico Mesmo quando amarelo Né de medo É só pra virar um clássico Só que cê tá no Brasil É brasileiro Infelizmente sabe que nós é povo guerreiro Você é uma Brasília Da hora eu levo o clima Mas hoje você morre Pois tá sem sua gasolina Uou É isso rapaziada Cês ouviram as rimas, certo? Foco na votação E grite alto pra um só Barulhos pra quem gostou das rimas de Big Mike Uou E pra você que ouviu as rimas dela Barulho pra quem gostou das rimas de Vicky V Uou É isso Com você está dando Vicky V 1 a 0 E tudo que vai Volta É isso E só quem não é rato de Vicky Vai levantar as duas mãos Isso É emocional hein É Vai vir com nós Assim ó Ei Ei Minha vó é confeiteira Fez brigadeiro com o Skype O que vocês querem ver? Sangue Minha vó é confeiteira Fez brigadeiro com o Skype O que vocês querem ver? Sangue Uou 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 Para ter carro Eu provo aqui que você é um Zé Eu nunca vou ficar sem gasolina Porque o skate que eu tenho eu ando no pé Esse aqui é meu carrinho Porque você sabe que é brincadeira O meu carrinho E você sabe que é igual os dois vai tomar madeira Posso estar sem gasolina Mas não quer dizer que eu estou estacionando É muito pelo contrário Eu continuo andando Tô me movimentando A gasolina tá caro Por isso que no doggy ela tá acabando Mas é tipo o carro dos Freestones Os combustível mesmo é as pernas do malandro Só que você tá travando Agora eu provo aqui não anima Você sabe que eu te bato Porque eu quero elevar esse clima Você tinha até falado de Flintstone Aqui é sua rima que tá lerda Você tá gaguejando pelo jeito É a sua mente da idade das pedras Mas trabalho normal Não tem problema eu tá gaguejando Eu falei que a Brasília é o carro antigo Se você não sabe eu só pego no tranco E assim mesmo por isso que mais doce vai ser a minha vingança Sou carro velho que pega no tranco Mas quando eu pego a velô ninguém alcança É Brasília e também é GR Disso vocês já sabem E nada interfere É Brasília e é Cê sabe que é GR Não eleva o clima É Brasília então é mamona que eu sou GR E eu sou assassina Na verdade na GR Cê também não é assassina Cê também travou que nem eu Tá vendo adulterar o sua gasolina Tá vendo? Na cara cê dá tapa Esse que é o problema de você abastecer na rede papa Só que calma, calma Que eu não sou retardatário Alterar a ordem dos fatores Nunca que altera esse resultado Essa que é a diferença Sabe que eu vou falar? Vou ter que explicar Pode até alterar Mas eu sempre que vou ganhar Mas cê tá falando as palavras com cê Contra ela mesmo tá em contra sentido Você não pode alterar o resultado Se não ver o fator ocorrido Afinal das contas Você tá perdida Não sabe nem por que cê veio Vem com esse discurso seu fajuto Que os fins justificam os meios Terceiro 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 É isso Com vocês terceiro round Tá bom? Conversa ao redor da batalha aí mano Então vai juntar aí a família Fala lá nos bancos Fala com a família Fala com a família Na direita Na esquerda Não adianta duvidar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Rima tem 3 Fala! 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 Rima tem 3 2 1 Eu vou carro porque eu nasci pra caminhar na contramão Olha a direção Eu tô mais pro caminhão Com a carga de rima pesada que carrega um MC Como guincho, então eu vou rebocar a Vicivi Só que você sabe que eu não vou no carrinho de mão Porque eu faço isso daqui de improvisação É carrinho de mão e eu faço improvisado Quando eu chego na roda, eles gritam Olha o pesado Olha o pesado e vai saindo Deve ser por isso que as pessoas estão fugindo Ou seja, isso não faz sentido Geral vai embora do pesado Porque ninguém quer te dar ouvido Sabe o porquê que ninguém quer dar ouvido Agora eu vou falando aqui dentro o que eu tô sentindo Ninguém quer dar ouvido Aqui eu faço frio Eles tão saindo, verdade difícil de engolir Ah, difícil de engolir, mas a verdade é relativa Ela varia de MC de casa, também de vidas Ou seja, não manda papo escroto Que sua verdade pode ser mentira no ponto de vista do outro Foi nessa aí que elegeram 22 Porque a gente falou e viram a merda depois Por isso que eu falo, só dá-se o ponto de vista A gente tá falando, eu boto a cara, eu sou artista Na verdade o 22 veio antes de eleger Ele tá nos alicerces desse país crescer Não é o 22 que se elegeu no virtual Isso é causa e consequência do racismo estrutural Isso é todo o passado Por isso que os ancestrais tem que ser honrados A gente tem que estar vivo aqui pra sempre Vocês não tem que honrar a gente Só depois, só lá presente Eu quero muito barulho Agora por ordem de rimas A gente vai botar aqui no melhor Por ordem de rimas Quem gostou das rimas de Big Mike Faz muito barulho Uou E pra quem ouviu a rimas dela Muito barulho Pra quem gostou das rimas de Vickie Viii Uou Pra confirmar Gritem alto e pra um só Barulhos pra quem gostou das rimas de Big Mike Uou Vickie Viii Uou Vickie V, próxima fase Aê, vá glória pros artistas, mano, por favor Vickie V, sexta fase Vickie V, sexta fase Vickie V, sexta fase Vickie Vickie V, sexta fase Vickie V, sexta fase Vickie V, sexta fase Vickie V, sexta encapsulado dade Conversa Vickie V, sexta� sekfta